Saudação ao Brasil, saudação ao presidente Jair Bolsonaro, hoje tivemos aqui a solenidade para poder sancionar o texto da medida provisória 975, que traz mais crédito para quem gera emprego, renda e valoriza quem produz no Brasil. Obrigado, presidente, foi um prazer ser o relator dessa medida. Com unanimidade? Com unanimidade na Câmara e no Senado. Com um relator como esse, só podia ser unanimidade desse projeto. Então ajuda a manutenção de emprego no Brasil, o crédito mais acessível, mais barato. Então agradeço, Mifraim, nosso grande representante da Paraíba, que brevemente está legal, se Deus quiser. Vamos lá, seja bem-vindo. Um abraço, Paraíba. Valorizar quem produz no Brasil.